Hoje eu estou aqui no Fortuny Rabbit e não vai ser só ele, tá? Vou no Ox também, no Tiger, no Dragon, os principais, né? Os que mais jogam, pra falar a verdade, né? Então, vamos lá, vou ver se algum deles aí vai entregar algum bônus ou vai ser alguma coisa boa, hein? Bom, eu vou jogar aqui, ó, vão ser 100 de cada, tá? Então, vamos começar aqui no Rabbit Rabbit, aí até alguém, algum deles, entregar um bônus bom Parece que ele já entregou Opa, já entregou um bônus aí de começo Vamos ver se vai entregar alguma coisa boa Ok Não sei se esse valor tá bom, tá? Vou deixar esse valor por enquanto Se vocês quiserem, eu posso fazer em valores maiores, né? Opa Bom Pra quem acabou de começar Nossa, muito bom, né? Nossa, ótimo, ótimo, ótimo Eita, a gente já começa bem assim No primeiro Vamos ver se vem mais alguma coisa Mas ainda assim eu vou fazer 100 nesse, tá? Não vou deixar de fazer 100 Porque eu já ganhei um bônus, né? Mas vai ser 100 Ganhando bônus, não ganhando bônus, entendeu? Nossa, muito bom Foi um Um ganho muito bom E vamos continuar, né? Eita, vai ser bastante, né? 2.50 Vamos ver se a gente vai sair bem Vai sair mal Mas se algum deles entregar um bônus Tipo assim, absurdo De bom Aí realmente A gente vê a hora de parar, né? Por enquanto Tá de boa Opa Ótimo Bem que ele poderia entregar outro, né? Mas eu acho que entregar outro ele não vai Vai o quê? Não Não Nada Todos estão no turbo Tá, eu vou fazer no turbo todos Opa, entregou de novo Caramba Entregou mais uma vez aqui o bônus dele Vamos ver se a gente consegue um bônus aqui Bom Eita Nada Não nada, né? Veio alguma coisinha pelo menos, né? Isso é ótimo Ok Vamos ver se vem alguma coisa Boa Pelo menos tá pegando Todos aí estão pegando Todas as rodadas Isso é ótimo Pra mim já é ótimo, ó Tá vendo? Pegando Tá ótimo É, não gosto assim, ó Que não pega nada Mas eu acho que agora não vem mais nada É como eu imaginei Ah, veio Ó, ótimo Muito bom E mais um Ok Conseguimos aqui mais um mega ganho Entregou o bônus duas vezes, hein? Eita Eita E... É isso Agora tem... Agora eu vou fazer mais 20 Mas é, no caso 10 mais 10 Porque não tem a opção 100, né? Nesse É 80 direto Então Vamos 80 direto E depois mais 10 Depois mais 10 Falei, vai ser 100 100 mesmo Acho que ele entregou de novo Nossa O que que tá acontecendo aqui? Entregou Nossa, é a terceira vez Tô chocado Acho que eu vou continuar no Habit Acho que é isso Eu acho que é isso Eu tenho que continuar no Habit Porque é o que tá indo assim super bem Eu acho que é isso Será que eu continuo aqui? É, mas não vai vir nada agora Então eu não sei É, acho que eu vou pra outro Hum Essa vez ele não entregou nada Eita, nada mesmo Vamos ver se no último a gente tem alguma sorte Sim Na verdade sim Muito bom Melhor do que não ter vindo nada Ótimo Acabou, né? Ah, não Ah, acabou É o giros aqui Me enganei Pera aí Me enganei Ok Agora eu vou no Ox Aí vamos lá 2.50 aqui também É Lembrar aqui o Turbo ativo Ativado no caso E Vamos lá 80 no Ox O Ox parece que não tá Num dia bom, hein Olha, até agora nada Tomara que ele entregue aí um bônus Ou pelo menos alguma coisa, né? Porque até agora nada Eita, nada mesmo Nada Ah, acho que agora ele entrega Não Por enquanto nada Eita, dessa vez É, esse daí foi bem pior Acho que era pra eu ter continuado no Habit mesmo, hein Sei não Mas era pra eu ter continuado lá Olha Nada E nada Vamos lá 10 mais 10 agora de novo Caramba Não veio nada assim Interessante É, esse daqui foi Um pouco lascado, né? Tudo bem Vamos ver se ele entrega agora Agora é hora de saber Se ele vai entregar ou não E É Esse aqui Não Hoje não Agora eu vou pro Tiger Fortuny Tiger Vamos lá deixar no Turbo também Ah, esse daqui É aquele lá meio Vou deixar 2.40 Pra ficar igual Ele é meio quebrado, né? Os números Então, vamos lá Opa Entregou a cartinha assim De uma vez Ó, tá igual ao Habit O Habit Ele entregou O bônus assim De uma vez Será que ele vai tá bom? O Tiger Ó E ó Além de entregar Legal Além de entregar O bônus Ele completou aqui Vamos ver se ele entrega mais uma cartinha aí Ó Pote de ouro Ó, o pote de ouro é ótimo Hum Vamos ver Vamos bem aí No comecinho Ó Mais um Em 10 giros Caramba Em 10 Vem pote de ouro Nossa Se tivesse um Consegui mais alguma coisa Até agora Já não tá vindo mais nada Entendeu? Foi no comecinho E ficou só pro começo mesmo Ok Nada 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 Vixe Só o começo Mas foi bom o começo Né Pelo menos Ainda temos aquele 10 Mais 10 Nada Nada É Agora foi bem fraquinho Mas pode ser que ele entregue A cartinha agora Tá brilhando Vamos ver se nesse 10 Mais 10 Teremos sorte Ou eu volto Ou eu volto pro rabbit Porque aqui ele tava indo bem Muito bem Três bônus Naqueles 100 Naqueles 100 giros Né O último de 10 Vamo lá Vixe Ai Ameaçou Só É Não foi dessa vez Então agora vamos pro dragon Agora é hora do dragon Vamo lá Opa Tirando esse ganho certo Né E Vamos lá 80 né No caso Vamo ver se vem alguma coisa Ó Já começamos bem Com um grande ganho Acho que o ox foi assim O pior até agora Entre o tiger e o ox Realmente o ox foi o pior Porque o tiger ele foi bem no começo Mas aí depois ele Talvez entregaria a carta Se eu continuasse Mas como eu tô testando em outros A gente vai ficar nos outros Ai achei que ele ia Entregar o bônus Será que vai Ah não Duas vezes seguidas Nossa Não Vem Complicado Tá vindo nada também O bom que ele é rápido Né Ó O giros dele é rápido Nada É Realmente nada ainda Multiplicou ali só no começo E ficou por isso Nossa Não vai vir um bônus Ah vai Ah não Eu acho que vem Não vem Ai ai Triste Agora 10 mais 10 Agora 10 mais 10 Bem fraquinho Bem fraquinho também foi Bem não Muito fraco Já veio alguma coisa aqui agora No final Mas Foi bem fraco Bom Vou ver qual que eu vou agora E eu já mostro pra vocês Será que ele vai me salvar Olha eu já Joguei uma vez aqui Não foi uma boa experiência Mas como eu quero dar uma segunda chance Aqui pra esse Vamos ver se vai ser bom Mas realmente não foi uma boa experiência Aí A vez que eu joguei esse E Se eu Ficar Mal Vai ficar por isso mesmo Dessa vez Ó Foi um ganho bom Aqui pelo menos É melhor Parar de jogar Porque se eu continuar jogando 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 Aí Já sabe né Mas então Eu deveria ter Ficado com O que eu ganhei No Habit Né Pois é Jota Acho que ele não entrega de novo O Habit Será? Acho que não Eu acho que não né Será que eu vou conseguir Desbloquear um Um bônus aqui desse? Vamos ver Eu acho que não Mas Quem sabe Acho que o bônus desse Deve ser bom Opa Vem mais uma caveirinha Na verdade Eu nem sei como funciona Opa Quanto foi? Ó Um grande ganho Ó Tá vindo uns Uns grandes ganhos Aí Uns ganhos bons Qual será que vale mais? Eu acho que é a caveira Né? Acredito que seja ele Tem um violãozinho Que é bom também Essa bebidinha aí Também é bom Opa Agora foi ótimo Bom que ele vai multiplicando Né? É tipo o yield AP Que ele vai multiplicando Conforme você vai Passando Bem legal Mas tem que dar sorte Também, né? Aí ele vai direto Ó Pro vezes 2 Tá vendo? Só que tem que conseguir Uma sequência boa Entendeu? Pega agora Depois pega de novo Aí vai de novo Sabe? Eu acho que é Muito bom Não sei até quantos Que vai O multiplicador Mas eu acho que vai até 10 Ah Consegui? Consegui Olha que legal Finalmente Um entregando bônus Né? Que um dos outros Tava difícil Foi só o Habit mesmo Que entregou Um bônus E o Tiger Né? É verdade Eita Adianta o que Entregar o bônus Se não vem nada Ah Veio Vem, vem, vem Ah Tá vezes 3 Eita O que que veio agora? Ah Vira o yield, né? Esses Negocinho dourado Aí vem mais alguma coisa Isso Mais o Pogar, não Olha Sinceramente Não veio muita coisa Imaginava que viesse mais Aí, ó Tá vendo? Tá multiplicando As coisinhas pequenininhas Ah Só falta um giro Último Ah Enfim Esperava mais Sinceramente Ah Foi pior Do que o grande ganho Lá Que eu consegui Bom Não foi dessa vez Mas ainda Olha Tem Mais 10 Mais 10 Opa Olha o tanto de wield Que veio Eita Ai Agora Agora Não tenho o que reclamar Viu Foi Foi um bom ganho Um grande ganho Muito bom Vem 10 Vem 10 Hum Não veio J Bota Ai Bem que poderia vir Outro bônus Né Acho que seria ótimo Olha o tanto de Q Eita Ai Não acredito que não foi O que Como que tem que ser a combinação Tô tentando entender ainda Opa É Agora vai ser Quanto Vai ser 10 Mais 10 Né Vamos 30 Pra finalizar Vai que Ficou na esperança Né Nossa Mas quando ele conecta Ele conecta muito bem Olha Mas é difícil também Ele conectar alguma coisa bem Tá vendo Quando ele conecta Ele conecta bem Mas se ele não conecta Ele não conecta Nada Ó Ok Ó Mais um pouquinho Ai Se vier esse weird ali Fim Esse daqui Foi o teste Na verdade A gente não saiu tão mal Né Na verdade Não foi tão mal Posso testar Sei lá Em live Pra vocês Jogando vários Aí Dessa vez Eu resolvi jogar vários De madrugada Como de costume Só fico jogando jogos De madrugada Então dessa vez Foi 5 Ou foi 4 O Habit O Tiger O Ox O Dragon E esse Então foram 5 Né Não foi dessa vez Mas comentem jogos Que vocês querem que eu jogue E é isso Até o próximo vídeo Tchau Obrigado.